Boa tarde galera, domingão de sol aqui, sol? Não tem sol não, mas vamos lá, né? E o brother meu veio despegar uns 4km de altura, da queda livre, e aí meu bom? Vamos pro ar, vamos juntos. Vai mesmo? Cara, eu tô muito tenso, cara, muito tenso. Ah, eu também tô. Seguinte, já treinou em cima, elas lá embaixo, beleza? Deita de lá pra cá no carrinho. Isso, segura aqui. Cabeça pra cima, saiu do avião, o mais importante é o quê? Que é o cara na boda, vamos lá, puxa. Isso, um, dois, três. Isso, olha o sorrisão no rosto, é obrigatório, 90 graus, beleza garoto? Sorriso que tá sendo filmado. Se eu bater aqui durante o voo, mais que é o cara na boda. Beleza galera, queda livre. Aí garoto, olha o time, olha o time. Tanto, até o tempo. É isso aí garoto. E aí meu brother? Fica no quarto da metade do vídeo, deixa eu chegar na olhadinha. Adrenalina, adrenalina. Adrenalina, adrenalina. Está olhadinha de fora. Está alto? Está alto demais, demais. Vai subir o topo. Quer saltar? Está alto demais, demais. E é isso aí? É isso aí. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL